Mudar o mundo é um grande desafio, mas nós queremos nutrir o agricultor com conhecimento, vemos o produtor como o grande responsável por alimentar o mundo, nosso desafio é pensar no sempre, entendendo que a parceria que gera frutos é aquela que surge do compartilhamento do conhecimento. Enxergamos essa relação como a base de nossa inovação para nutrir o campo com o que realmente conta. Excelência em nutrição vegetal.